A gente segue por aqui agora com outras informações e com notícia ao vivo também, porque além da Oktoberfest que está acontecendo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Oktoberfest, no litoral norte também tem festa começando hoje, é isso mesmo, é a maior festa do pescado do Brasil, a Marejada. E quem traz os detalhes é a Bruna Radic, direto de Itajaí, que vai falar os detalhes dessa festa, dessa grande festa que acontece na região, né Bruna? Bom dia, conta pra gente os detalhes. É isso mesmo, muito bom dia a você e a todos que estão acompanhando Santa Catarina no ar, e eu já estou aqui bem acompanhada, olha só, dos mascotes da festa, o Marejão e a Marejô, a esposa dele, é claro, e estou já no pavilhão que hoje à noite começa essa festa maravilhosa, uma festa que chega a 32ª edição aqui em Itajaí, e por isso eu vou conversar, vou pedir licença aqui para os mascotes, para conversar com o secretário de turismo aqui de Itajaí, que está comigo, para falar das novidades da festa desse ano, né secretário? Muito bom dia, o que a gente pode esperar dessa Marejada maravilhosa de 2018? Bom dia Bruna, realmente Itajaí hoje está em festa, 32ª edição da nossa tão querida Marejada, eu acho que é importante ressaltar o resgate da nossa festa no calendário das festas de outubro, então fazendo essa conexão com as demais festas do estado de Santa Catarina, isso já foi também um grande ganho a partir do ano passado, e agora todo esse carinho que a gente vem trazendo para a Marejada, com a cenografia da festa, com a gastronomia, com a parte cultural, são mais de 110 atrações artísticas e culturais que nós teremos aqui na Marejada, em dois palcos, né, então nós estamos mostrando para o público e para os turistas um pouco de Itajaí, um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa gastronomia, uns dizem que é uma das festas mais saborosas do nosso estado, né, então tenho certeza que quem estiver aqui vai estar numa festa muito bacana, muito alegre e ter bons momentos. Com certeza, e essa festa faz muito parte da identidade de Itajaí, do itajaiense, aqui a gente está mostrando um pouquinho do pavilhão, que já está todo arrumado, todo enfeitado, está lindo, aqui na parte interior tem vários restaurantes, inclusive a gente vai falar um pouquinho da gastronomia já já, mas antes eu quero mostrar para você de casa também uma novidade aqui da festa, que é a preocupação sustentável, né, porque a gente, a pessoa que vier visitar a festa, que aliás é gratuita a entrada, ela vai poder beber água de graça e aí tem a novidade que é esse copo sustentável. Pois bem, é exemplo da regata internacional que nós fizemos aqui em abril, né, nós fizemos essa ação de sustentabilidade e isso está acontecendo no mundo inteiro, Bruno, então, mas mais diferente do que falar de sustentabilidade, nós estamos agindo, né, então a marejada dá sequência ao que nós fizemos na regata, então os copos, não tem copos descartáveis, e sim reutilizáveis, então a intenção é que a pessoa adquira o copo, né, ou traga até o copo de casa, né, e use o copo e não jogue o copo descartável fora. É uma ação simples, mas de um impacto muito grande. E essa ideia e essa sensação está impactando nas empresas, nas casas, nas escolas, então isso é muito legal. Então, o copo, de novo, sendo usado aqui na nossa marejada, então quem quiser vir à marejada pode adquirir o copo, usar o copo e pode devolver e resgatar o dinheiro a qualquer momento também. O copo custa 5 reais, você paga na entrada e na saída você pode devolver o copo e pegar o dinheiro de volta, porque a intenção é realmente pensar e falar sobre sustentabilidade e mais do que isso, praticar a sustentabilidade. Começa hoje à noite a festa, abre que horário? Abre às 19h, oficialmente a sangria do barril às 21h, todos os dias da semana a partir das 18h e finais de semana e feriado a partir das 10h da manhã. Maravilha! E para encerrar, quero agradecer desde já o secretário Evandro Neiva aqui de Itajaí, quero mostrar aqui o prato, o prato que é um dos tradicionais, quem fez foi a Sandra, Sandra Zen, que também já é participante da festa há muitos anos, é uma paeja maravilhosa e é um dos pratos que será servido aqui na marejada, são 11 restaurantes, mais de 70 pratos e esse prato aqui, ele já é preferido aí do itajaiense e quem não gosta de uma paeja maravilhosa, né? A gente já tomou café da manhã, mas mesmo assim dá água na boca, porque ela está linda demais, foi feita com muito capricho e desde já quero agradecer a Sandra, agradecer a todos que participaram aqui e pedir para o marejão e para a marejou a darem um tchauzinho aí pessoal de casa e aí fica o convite para você que está nos acompanhando de toda Santa Catarina, principalmente aqui da nossa região, para vir até a marejada, a festa do pescado, a mais portuguesa do Brasil e que é a cara de Itajaí, um orgulho para todos nós e uma festa que a gente ama de paixão, por isso o convite fica feito. Obrigado. Obrigado.